Dê a nota, meus velhos! Simbora! Eu quero ver o outro! É do João! Eu quero ver o rock em rio! Eu quero ver o outro! Eu quero ver o outro! Eu quero ver o outro! Fiquei um pouco interno! Dissegurado e reconhecido a tua mão! Olha só que legal! Que é o que eu ganhei, não é tanto que me deu! Menino do outro! Os palmos deles! Se acabaram de imitar! Carro da porra! Subi da delimboada! Tu vê a velha coragem! Não bate, bate! Não vai me sentir que eu ganhei, mas a tua mão tá ligada! Não vai me sentir que eu ganhei de mimxurado e reconhecido... Se prefiro te ajudar né, se tapar... Eu quer ver o rock em rio! Eu quero ver o outro! Será que a voz é descer? Não vai me sentir que... Tenho ver o outro! A Luz Dê-lá Bulação do donos, começou cedo Depois que eu vencei os dedos na volta Mertade e dê-la Depois do tempo foi o lugar Amém na conta Tanta Batura Quero ouvir o rock em rio Tanta batuta Tanta batuta Capra batuta Tanta batuta Tanta batuta Tanta batuta Tanta batuta Conta batuta Tanta batuta Tanta batuta Tchau, tchau! Eu quero a Zé Ruah! Eu quero a Zé Ruah! Muito obrigado, o Hockey Rio vai mudar! Eu quero a Zé Ruah! Eu quero a Zé Ruah! Eu quero a Zé Ruah!